Mais um corpo foi encontrado pelos bombeiros em Minas Gerais 21 dias após o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. O corpo estava a 10 quilômetros de Ponte do Gama, uma das comunidades atingidas pela lama. Segundo os bombeiros, o local é de difícil acesso e o corpo foi localizado por cães farejadores. Com este, cinco corpos encontrados nos últimos dias aguardam identificação e podem estar entre as 11 pessoas ainda consideradas desaparecidas. Oito vítimas já foram reconhecidas. Das 19 vítimas da tragédia que constam na lista dos bombeiros, 14 são funcionários da Samarco ou de empresas terceirizadas e cinco moradores da região. No Espírito Santo, a Marinha do Brasil começou a explorar a área afetada pela lama tóxica que chegou ao mar nesta semana. O navio de pesquisa vai coletar dados para qualificar e quantificar os danos ambientais. Olha, o Brasil tem hoje 663 barragens de contenção de rejeitos de mineração e 295 barragens de resíduos industriais. E um dado preocupante, só em 2008, 77 barragens romperam no país. As informações foram divulgadas por engenheiros especialistas no assunto. Minas Gerais é o estado que mais ganha barragens. Foram 12 por ano entre 2008 e 2014. Praticamente uma por mês. Impressionante, né? Os engenheiros acreditam que a partir da tragédia em Mariana, a tecnologia utilizada nas barragens precisa ser melhorada. O problema é que, enquanto isso, milhares de pessoas que moram em locais próximos a estas obras estão apreensivas. Nós conversamos agora no estúdio com o Gilberto Servinski, que é do movimento de atingidos por barragens e tem atuado no distrito de Bento Rodrigues com as famílias que perderam tudo depois do rompimento da barragem. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado. Gilberto, conta pra gente como que tem sido a atuação do MAB com os desabrigados de Bento Rodrigues. Lá na região, é preciso entender que quando estourou as barragens, despejou mais de 60 milhões de lama tóxica e que arrastou por três rios, que é o rio Gualaxo, o rio Carmo e o rio Doce. E ao todo causou um problema em 880 quilômetros de rio. E nessa enxurrada, destruiu comunidades, umas todas e outras parcialmente. E causou um enorme problema, que foi a morte, que foi a matança de peixes, a destruição das casas. Tem mil pessoas desabrigadas, tem 1.700 pescadores que já não tem mais fonte de renda. Tem um conjunto de populações que estão atingidas e que realmente agora precisa ser reparado. E o problema é muito grande. Então a nossa atuação é para organizar esse povo, para ele se unir e para lutar pelos seus direitos, porque a nossa experiência histórica do MAB junto à população atingida por barragem, é que se essa população não se organizar e não se unir, acaba ficando na história apenas como vítimas e não se resolve a solução. Então por isso a melhor saída para as famílias agora é a organização. E é assim que o MAB tem atuado nesse momento, que é informar as famílias e reunir as famílias para ter e garantir plena participação da população que está sendo atingida em toda aquela bacia do Rio Doce. O MAB tem mais ou menos 20 anos de atuação, né? E vocês atuam principalmente com atingidos de barragens hidrelétricas. Explica para a gente qual que é a diferença das barragens hidrelétricas para as barragens de mineração como essa em Mariana. A forma de atingir é um pouquinho diferente, porque a população precisa atingida por hidrelétrica, ela sai do seu território, da sua comunidade para dar lugar ao lago. Nesse caso, é a lama que estourou e que foi atingida, mas as consequências são as mesmas. E quais são as consequências? É perda das áreas de terra, é perda do local de trabalho, é perda da casa, é perda da fonte de renda e trabalho e que, no fundo, afeta as famílias da mesma forma e, nesse caso aqui, é mais problemático porque a lama da mineradora Samarco é uma lama tóxica e que teve, além das perdas causadas para as comunidades atingidas, poluiu a água, matou todas as espécies, mais de 80 espécies de peixes morreram ao longo de todo o Rio Doce, que foi até o mar, que chegou depois de 15 dias a lama ao mar. Então, nesse caso, a população acaba sendo atingida muito semelhante ao que tem sido na questão das hidrelétricas e por isso que o problema é muito semelhante. Sim. Falando sobre a legislação, de uma forma geral, a legislação brasileira em relação às barragens, ela é boa? Para os atingidos, não. É péssima. Os atingidos têm sido vítimas da construção de barragens. Ela é boa para as empresas de energia elétrica, nesse caso, que a qualquer situação de desequilíbrio econômico, elas aumentam a conta de luz para aumentar a sua lucratividade. Basta ver o que aconteceu nas contas de luz. Nesse caso aqui da Samarco, ela é uma empresa que ganha muito dinheiro, inclusive com energia elétrica. Os aumentos na conta de luz estão servindo como lucro da própria Samarco, porque ela recebe energia barata da própria Semig e vende para a população altamente cara. E nesse caso dos atingidos, não há legislação, não há uma política nacional de direitos que garante. Então, a única forma de garantir o direito das famílias é as próprias famílias se organizarem e lutar para conseguir o seu direito. Tem muita lei para proteger as empresas, mas não existe lei para proteger os atingidos por barragens. E nesse caso, nós vamos ver o quanto ela é frágil, porque não existe nenhuma lei, nenhuma política que garanta os direitos dos atingidos. Quantas pessoas no país o MAB representa? Pessoas atingidas por barragens. Você tem um número? Há um estudo da Comissão Mundial de Barragens que previa, há uns 15 anos atrás, que indicava um milhão de pessoas afetadas por barragens. Agora, no plano decenal, dos próximos 10 anos, o plano prevê que vai se construir 34 barragens e vai se atingir 39 mil pessoas. Isso não é verdade. Essa já é a primeira violação. A nossa avaliação é que vai ser em torno de 250 mil pessoas, porque só em Belo Monte são 30, 40 mil pessoas atingidas. Então, isso já revela como se dá o tratamento aos atingidos, que é de violação de direitos às populações. Inclusive, um estudo do governo indicou isso, que existe um padrão nacional de violação de direitos. Existem barragens que oferecem risco, como essa de Mariana, como que aconteceu? Existem várias no Brasil. E no caso de Minas é mais grave. A própria Samarco, ela tem mais uma outra barragem chamada Germano, que é quatro vezes maior da que estourou e que está com sério risco de estourar, porque a força que a lama está fazendo e a força do muro que contém é só 22% de diferença. Isso significa que o risco de rompimento, ela já tem rachaduras, é muito maior do que inclusive a que rompeu. E se essa barragem romper, essa lama, que são 200 milhões de metros cúbicos dessa que está em risco, vai romper. Assim tem sido a situação de muitas. O que revela aqui é que há um problema de fiscalização, que a política de fiscalização está sucateada porque as agências não funcionam e ao mesmo tempo as empresas não têm nenhum interesse. O que ela tem interesse é no lucro acima de tudo. E só para terminar, em relação a barragens hidrelétricas, existem casos agora que correm, que a população corre risco também? Nós tivemos alguns casos recentes de problemas, inclusive de vazamentos graves, como foi o caso da barragem de Campos Novos no sul. Agora está se comentando algumas questões em Rondônia, mas nós procuramos ter, quando nós for falar, procuramos ter uma certa confiabilidade. Então por isso que é preciso ter um estudo mais aprofundado. Agora é preciso saber que há um conjunto de barragens com problemas, seja elas de mineração, seja outras inclusive para geração de energia e que a fiscalização inclusive é baixa. Sim. Obrigada Gilberto pela sua participação aqui e pelos esclarecimentos todos. Nós agradecemos. Obrigada Gilberto pela sua participação aqui e pelos esclarecimentos todos.